Hello, hello pessoas! Tudo bem com vocês? Estou aqui de cabelo novo, espero que vocês tenham gostado e de novo dentro do carro, sim, de novo dentro do carro, que é a introduçãozinha, porque a gente veio hoje aqui no atacadão e eu vou gravar tudinho pra vocês. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, 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 Música Aconteceu, mas os bichos estão tão caros aqui na Jatacadão Porque, não sei o que vai acontecer, acho que foi por causa da pandemia Mas está muito caro aqui, o preço de comprar, não sei lá Eu acho que o preço está muito caro Sim, não são muito caros não, são bem mais baratos do que na cidade E a asfalda aqui, a asfalda está bem surda e caro, meu de céu Eu pensei que eu ia comprar a asfalda, mas vou ter que comprar na cidade mesmo Está muito mais barato, aqui está muito caro a asfalda Música 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 Nós agora fora do atacadão, tem um barulho minso aqui E... Gente, tudo muito caro nesse atacadão de cá A gente vai no outro de São José para ver como é que está os preços de lá E eu gravo o preço de lá um pouquinho mais um pouquinho para vocês, tá bom? pra vocês conhecerem, que tem muita gente que não conhece essa tacadona aqui, né? Aí, assim, tá saindo... pouca coisa tá saindo em conta, tá saindo melhor com o mercado. Mas, vamos lá. Chegamos ao outro atacadão. Esse aqui é o atacadão leve mais. Aí, esse aqui é já em São José. Aí, a gente vai dar uma olhadinha. E eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês, pra vocês saberem como é, se vocês gostam, as peças. E eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês, pra vocês. E eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês, pra vocês. Então, gente, acabamos de chegar em casa. A gente foi em Parnamirim, depois foi no São José. E a gente foi nos dois atacadão, pra ver como é que estavam os preços. E realmente tá muito caro. Não só em um. Tá nos dois, tá um pouco caro. Mas, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo. Clique em gostei. E até o próximo vídeo. Tchau.